Casal de portugueses encontrado morto em Vigo. Começaram hoje as reuniões para a formação de um novo governo. Rapaz de 11 anos mata menina de 8 por causa de um cão. Bruno Carvalho acusa a Benfica de oferecer jantares a árbitros. E conheça um campeonato bem peculiar. As barbas e bigodes mais originais do mundo. Estas e outras notícias para ver já a seguir. Boa noite. Um homem matou a mulher e depois suicidou-se em Vigo, Espanha. O casal de nacionalidade portuguesa foi encontrado sem vida no apartamento. Ao que tudo indica, o homem de 55 anos, natural de Castelo de Paiva, matou a mulher de 33 com vários golpes. Escondeu o corpo no armário. De seguida, tomou vários medicamentos e acabou por morrer. No apartamento foi encontrada uma nota onde o homem confessa o que fez à companheira. De acordo com as autoridades locais, trata-se de um caso de violência doméstica. E uma farmácia na Amadora foi assaltada esta segunda-feira à noite. Um homem de cara tapada ameaçou os dois funcionários com uma arma de fogo. Foi no fim do dia quando os funcionários desta farmácia, na Quinta do Borel, na Amadora, se põe bem aos 22 de máxima, na Madeira, Funchal, com 25 graus de máxima. Nos Açores, Ponta Delgada a chegar aos 21, Horta com chuva e 22 de máxima, flores também a atingir os 22. E no resto da Europa, o sol brilha em Madrid com 22 graus de máxima, Paris a chegar aos 17, chuva para Viena e Roma, Berlim com céu muito nublado e 18 graus de máxima, Londres com 16, sol também em Varsóvia com 12 graus de máxima. Obrigada Inês, já sabemos então o que nos espera para o dia de amanhã. E é o ponto final nesta edição informativa. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos amanhã, à mesma hora e já sabe, contamos consigo. Até amanhã. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.